Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, vou falar de um roubo de carro que foi registrado ontem de madrugada, a madrugada de segunda-feira. Acompanhei esta ocorrência da Polícia Militar até às três e meia da manhã. É ocorrência essa que não deu tempo para a gente falar ontem no RCE Notícias por conta da dificuldade do boletim de ocorrência em ser realizado por conta da pendenga que foi entre vítima e acusados. Por volta das três horas da manhã, a Polícia Militar foi chamada para comparecer no bairro São João, onde um homem disse que o carro dele havia sido roubado por dois homens armados que, com o revólver, colocou no rosto dele e roubou o carro, o veículo Santana. Trinta minutos depois, a rádio-patrulha da Polícia Militar conseguiu localizar o carro com dois homens lá no Orestinho. O carro havia subido na calçada, o cara que dirigiu o carro perdeu o controle, subiu na calçada, estourou o pneu da frente, estava trocando quando a polícia chegou. No carro havia um homem de 22 anos e um adolescente de 17. Ambos relataram aos policiais, assim que indagados sobre o roubo e aonde estava a arma, que não havia arma no carro, que ambos não teriam roubado esse veículo, e sim eles estariam no bar com a vítima, que era a dona do carro, e pego emprestado para ir até um bar no Orestinho. A conversa do bar não colou, porque lá não tem um bar que funciona às três da manhã. Aí eles confessaram que iriam buscar uma paradinha de drogas. Com o maior foi encontrado uma porção, uma trouxinha de crack. O maior foi levado para a delegacia junto com o menor. Lá o menor prestou esclarecimento, foi autuado por ato infracional, aí mediante o roubo e liberado. Já o maior foi preso em flagrante por roubo majorado, com emprego de violência e ameaça, também por posse irregular de entorpecente para o consumo próprio, assim como também por corrupção de menor, e por conduzir veículo automotor sem a devida licença, e também por manobras perigosas, porque pessoas teriam ligado no telefone 190 da Polícia Militar, informado que esse carro estava fazendo manobras perigosas ali na região do Orestinho. O rapaz, de 22 anos, negou que teria feito o assalto, roubado o carro. Ele bateu o pé ali com os policiais e disse que não. A vítima se contrapôs a ele e disse que não. Teria, sim, sido roubado, que ambos teriam ameaçado com uma arma de fogo, e o caso foi registrado, então, como roubo. E esse rapaz, de 22 anos, foi preso em flagrante. E agora, só na audiência de custódia, para ele tentar conseguir reverter aí essa situação, provavelmente, na quinta-feira, e olhe lá, se for na quinta, a audiência de custódia. Um caso que trouxe um pouco aí de dificuldade. Polícia que teve um trabalho para poder registrar esse boletim de ocorrência, esclarecer o que aconteceu. Agora vai ficar a critério da justiça definir corretamente quem é o ocupado, quem é o inocente, o que de fato aconteceu. Mas acompanhamos esse fato aí na madrugada de segunda. Já no final da tarde, a PRF conseguiu fazer a apreensão de uma grande quantidade de drogas. 20 quilos de maconha que seguiria para panorama no interior paulista. A PRF fazia uma fiscalização no quilômetro 341 da BR-158, quando um veículo GM Corsa com placas de santapé foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, e dentro desse carro havia três homens. O motorista, que tem 30 anos, relatou que estava a passeio com os colegas. A conversa não chamou ali a confiança dos policiais, que ficaram desconfiados, e foram fazer uma revista no veículo. No porta-malas foram encontrados três embalagens plásticas que estavam com 20 quilos de maconha. O motorista do carro relatou que teria pego a droga aqui em Três Lagoas e que receberia mil reais para entregá-la lá no interior paulista, nessa cidade, onde seria distribuída para as pequenas cidades ali da região de Panorama, também Pauliceia e Presidente do Dente. Droga é essa retirada que foi apresentada na Delegacia de Brasilândia e também os três envolvidos que foram autorizados por tráfico de drogas. A polícia agora investiga para saber quem era o fornecedor aqui em Três Lagoas e quem iria receber lá no interior paulista. Agora, Ana, tivemos dois registros. Um na noite de ontem, um já na madrugada de hoje. O da noite foi um rapaz de 23 anos que, após o consumo de entorpecentes, surtou e invadiu a casa da mãe no bairro Vila Piloto. Começou a quebrar as coisas que estavam dentro da casa, disse que iria espancar a mãe e também esfaquear o irmão, ambos esses que precisaram sair da casa para não serem agredidos. Tanto a mãe de 52 anos quanto o irmão mais velho, de 29, o mais novo, de 23, ficou no interior da casa, ameaçando quebrar e tacar fogo em tudo. Assim que ele viu a polícia militar chegar ao local, ele ateou fogo nas roupas que ele tinha separado ali para jogar fora e acabou ali causando um princípio de tumulto. Foi preciso aí que os policiais militares conseguissem usar a força para algemá-lo e colocar o camburão e levá-lo para a DEPAC. Já no início da madrugada de hoje, a polícia militar foi chamada para comparecer na Rua das Garças, lá no bairro Jardim Carioca, onde um outro rapaz de 22 anos, outro jovem, também usuário de entorpecentes, invadiu uma casa para furtar a fiação elétrica e o vizinho percebeu. O vizinho conseguiu segurar esse rapaz de 22 anos que tem uma longa ficha criminal aí nos registros policiais, uma ficha criminal maior que meus boletos, Ana. Ele foi preso em flagrante por tentativa de furto, com ele os policiais conseguiram apreender um eixo de bicicleta que eles utilizam para arrebentar cadeados e também quebrar as portas de blindex e assim conseguir acessar o interior da casa e realizar os furtos. A paz desde 22 anos, que também já estava sob o efeito de entorpecente, precisou ser contido pelos policiais porque ficou agressivo, ameaçando tanto os policiais quanto a vítima que conseguiu dominá-lo. Lembrando, evite de fazer isso. Procure chamar a polícia, porque a gente não sabe se um cidadão bem está armado com uma faca ou até mesmo um revólver e a vítima acabe sofrendo um mal ainda maior. O bem, às vezes, a gente consegue recuperar, mas a vida já ficou um pouco difícil. Ana, essas foram as principais ocorrências que tivemos no setor policial. Mais informações no site JP News, no TVC Agora e também no Conselho de Prato. Obrigado. Obrigado.